A CIDADE NO BRASIL Eu participo da comissão organizadora do ciclo de palestras Sena Madureira, por isso que eu estou aqui, né? E, para nós, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Hoje, a gente está dando uma parcela de contribuição para o Outubro Rosa. E esse mês nos remete refletir sobre a importância da prevenção do câncer de mama. E trazemos aqui a palestra da doutora Andréa Capo Zabaleta. É isso? Então, ali, o título é Outubro Rosa, um mês ou uma vida? Eu vou ler aqui também o currículo da doutora Andréa Capo Zabaleta. Bonito esse nome, é diferente. Bom, ela é professora de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho. Advogada e sócia do Escritório Jurídico Cabo e Silva, Sociedade de Advogados. Ela é conselheira da OAB, no Rio de Janeiro. Professora de cursos preparatórios na área do Direito. Coordenadora regional e professora de pós-graduação do curso TRIAD. Isso? Ela é palestrante, ela é coach e ela é the best. Ela é formada, graduada em administração de empresa pela Unisuan. Também pela Unisuan se graduou em Direito. Pós-graduação em Micro e Pequenas Empresas, pela Fundação FGV, Getúlio Vargas. Pós-graduação em Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário, pela UNESA. Bom, gostaria também de enfatizar a presença do presidente do Clube Militar, o general Sérgio. Para nós é uma honra tê-lo aqui. E, em nome de todos, eu agradeço a sua presença. E, agora, com a palavra, a doutora Andréia, para fazer essa palestra para nós. Obrigada mais uma vez a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Só faltou uma coisa pequenininha no currículo. Eu sou sócia do Clube Militar. Um detalhe bem particular, importante. E uma sócia que gosta, aprecia, participa e interage com o clube. Sou esposa do Coronel Márcio, que é diretor da revista do Clube Militar. E eu sempre digo que fazer parte do clube, a convite do Coronel Ivan Cosme, com a anência do nosso presidente Sérgio, é sempre uma grande honra. Porque estar no dia a dia de qualquer instituição, seja um clube, uma empresa, nos remete a ter um laço afetivo com a casa. Então, quando eu olho vários rostos aqui presentes, eu lembro que eu já estive aqui no Mês da Mulher, eu lembro que eu já estive aqui em outros momentos, e faz com que cada vez mais esses laços se fortaleçam. E o tema Outubro Rosa, assim que eu cheguei, eu falei com aquele casal que está na terceira fileira, agradabilíssimo aqui, que eu cheguei muito cedo. Mas, assim, tem um detalhe muito importante para chegar cedo. Eu morro de medo de tomar uma revelia, presidente. Então, chegar advogado que chega atrasado, ele está fardado à fome. Então, se está marcado duas, eu chego uma e meia. Não dá para correr risco. Então, nós estávamos aqui conversando, e aí eu falei assim, por que um mês ou uma vida? Porque, há muito tempo atrás, eu estava com o Márcio, nós estávamos saindo de Campo Grande, já participado de um CONAT, que é um Congresso Nacional da Advogacia Trabalhista, que, aliás, estou indo de novo semana que vem para São Paulo, que a gente vai estudar um pouquinho, ver o que está acontecendo no mundo. E quem não estuda, infelizmente, não consegue caminhar, ainda mais na profissão que eu escolhi, porque os alunos, eles são terríveis, principalmente alunos que estão fazendo graduação e pós-graduação de Direito. Eles ficam com o computador aqui com o tablet e o celular, verificando, o professor também sabe, eles ficam olhando tudo o que a gente está falando e conferindo se a gente está falando errado. Então, eles ficam ali olhando. A única coisa que eles não conseguem é entender que a experiência de vida, nenhum computador, nenhum livro vai passar para eles. Então, eu costumo dizer que um professor de processo do trabalho que nunca entrou no TRT, ele jamais vai conseguir dar uma boa aula de processo do trabalho, porque ele não sabe o que é um balcão. Hoje, virtual, mas, no passado, um balcão físico. Então, quem nunca carregou um carrinho de processo, jamais vai entender o que é ser um advogado. Então, é a prática da vida, a realidade da vida, o que se passa na vida, nenhum livro jamais vai conseguir mensurar. Porém, a necessidade de adequação, de estudo constante faz com que a gente não pare, seja lá o que for. A boa cozinheira está o tempo inteiro entendendo o que a gente vai fazer de novo na cozinha, pegando uma receita, vendo como é que faz, como é daquelas panelinhas boas que eu não gosto, aquela que está super na moda, como é o nome daquela? Isso. Não, eu gosto do forno, gosto de forno. Mas dizem que ela é muito boa. Tem uma lá em casa, uma enfeitando lá na cozinha. Mas, só para a gente entender um pouquinho o que é um mês, uma vida, nesse dia, estava em Campo Grande, em uma padaria muito simples. E a moça olhou o meu lacinho e ela falou assim, tem muitos anos isso, eu tinha vontade de ter um lacinho desse, mas eu acho bonitinho. Falei, a senhora sabe por que desse laço? Aí ela, eu ouço falar que é outubro rosa. Mas o que a senhora sabe o que é outubro rosa? Ela, não. Aí eu tirei o meu lacinho, dei para a balconista lá da padaria e falei para ela o que era o sentido do outubro rosa. Ela virou para mim e falou assim, eu tive câncer, mas eu não sabia que era isso, porque a informação aqui demora um pouco a chegar. E aí eu lembrei que, daquele dia em diante, eu falei, olha, em todo o tempo que eu puder, em cada mês eu vou usar lá na minha roupa o meu lacinho. Seja em outubro rosa, seja no novembro azul, sempre no setembro amarelo. Alguém sabe por que o setembro amarelo? Suicídio, prevenção ao suicídio. Após pandemia, nós tivemos um número muito assustador de pessoas se suicidando. As pessoas estão com várias síndromes desenvolvidas após pandemia. e pessoas que você falava assim, não, é uma mulher porque ela está na TPM. O homem porque ficou desempregado. Quando grandes forças sociais ou clínicas abalavam isso. Hoje não. Hoje você vê jovens de 12, 13 anos com obesidade, com depressão, que é uma das doenças clínicas que nós temos o maior problema. Hoje eu não trabalho mais... Oi? Eu ouvi alguma coisa. Pode falar de novo. Fala, pode falar. Eu estou falando que o problema da nossa civilização em geral está acertando muito a discussão. Isso, com certeza. É isso mesmo. O professor tem um ouvido danado. Está falando lá atrás, a pessoa está ouvindo. Isso é por causa da cola, sabia? A gente está ouvindo lá. Mas é exatamente isso. Então, existe, por exemplo, na área previdenciária, que eu já não atuo mais, mas nós tínhamos uma grande dificuldade, por exemplo, em afastar o trabalhador, que desenvolvia síndromes não visíveis. O trabalhador sofreu um problema na perna, fez um raio-x e está imobilizado. Olha, ele não está podendo, vai ficar afastado do trabalho dez dias. Visível, tem o laudo, tem a radiografia, está tudo certo. Está com síndrome do pânico, está com depressão. A pessoa não desenvolve as atividades laborais, porém, existe uma grande dificuldade de diagnóstico. E ainda existe um grande tabu social. Aquela pessoa está com frescura, aquela pessoa está com preguiça, aquela pessoa está se entregando, quando, na verdade, as doenças em que não são diagnosticadas de forma visível, são, talvez, sem sombra de dúvidas, as piores doenças. Nós temos na legislação previdenciária, por exemplo, o afastamento por alcoolismo. E durante o SID, em que essa pessoa pode se afastar por alcoolismo. Você teve, durante muito tempo, uma dificuldade absurda de identificar que aquele cara, aquele porteiro, aquele zelador, que chegava no trabalho cheirando a bebida, ele era um fanfarrão, um preguiçoso, um cara que não gosta de trabalhar. Até você entender que aquele cara tinha dependência do álcool. Era uma dificuldade. E aquela pessoa precisava de tratamento, precisava se afastar. E, a partir do 16º dia, a empresa não tem mais a responsabilidade. Essa responsabilidade passa a ser da previdência. Os 15 primeiros dias são da empresa. A partir do 16º da previdência, através de perícia e tudo mais. Só que as perícias em que envolve situações que não são diagnosticadas através de um simples exame de raio-x, são as perícias mais difíceis que tem. Então, cabe a quem trabalha, a quem tem uma vida social numa igreja, num clube, identificar, às vezes, a pessoa que está ao seu lado, que ela pode estar precisando, sim, de uma ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, vem do SUS, mas, muitas vezes, vem de entidades também que acontecem e fazem essa ajuda de uma forma filantrópica. Então, a gente precisa realmente estar com os olhos para os lados. O que nós vamos conversar aqui hoje pode não servir para a vida de vocês. Porque vocês podem não estar vivendo isso, eu espero que não estejam, eu já vivi, mas pode servir para um familiar, pode servir para alguém do condomínio que vocês moram, do clube que vocês frequentam, da igreja que vocês frequentam, porque a falta de informação é o grande problema que nós vivemos. As pessoas perdem um tempo danado em rede social falando mal dos outros, metendo mal, falando das pessoas, mas não ganham tempo ajudando com uma informação útil. Eu, recentemente, tenho uma amiga particular que ela teve o câncer de mama, e ela, sim, não tem um poder adquisitivo maravilhoso, mas as filhas são muito bem-sucedidas, e ela fez uma opção por um tratamento que ajuda a diminuir a queda do cabelo. Aí alguém com uma sensibilidade um pouquinho diferenciada vai falar assim, Andréia, qual é a diferença? A mulher sabe, a pessoa sabe que vai ficar careca. Quando eu falo mulher, é porque tem todo um aspecto de se olhar no espelho. Daí nós temos a campanha do lenço, que é para ajudar as mulheres a ficarem um pouco mais bonitas. Nós temos a campanha da doação de cabelos. Nós temos várias campanhas, além do nosso lacinho rosa. E aí, essa técnica, vocês já ouviram falar em crioterapia? Já? Então, e aí, para quem conhece, aliás, para quem não conhece, é uma técnica em que você usa uma toca, ela tem uma temperatura bem baixa, e é feito junto com a quimioterapia, para que a pessoa, dependendo do tipo da quimio, ela pode não ter a queda, ou ter a queda de uma forma bem menor, bem menos agressiva. E aí, assim, poxa, mas a pessoa vai fazer isso e vai continuar caindo o cabelo, mas para a mulher, de uma hora para a outra, ter a perda total do cabelo, para ela, para o sentimento dela, é uma coisa muito complicada, muito difícil. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, para entender, porque o público, nem sempre é um público que tenha plano de saúde, nem sempre é o público que tenha a condição de fazê-lo. E aí eu verifiquei que eles podem, a pessoa pode fazer, existe uma complementação, na hora da quimioterapia, o plano de saúde, hoje está em torno de 250 reais, mas pode ser abatido no imposto de renda. Então, se a família puder custear aquele valor, ou a própria pessoa puder custear aquele valor, de mais de 250 reais, ela tem a chance de fazer crioterapia, e aí a chance de não ter a queda do cabelo tão agressiva é real. E aí, acompanhando alguns grupos, que eu já acompanho há algum tempo, eu vi que muitas mulheres estão tendo um resultado muito interessante, de não precisar nem ficar totalmente careca, como se via. Principalmente se for a quimio branca, se não for a vermelha. Então, é impressionante como a cada momento você vai tendo coisas novas, indicações clínicas novas, mas ainda temos um preconceito social muito grande. Porque quando a gente fala de outubro rosa, a gente fala do câncer de mama, mas a gente tem o câncer do colo do útero, por exemplo, que é muito rotineiro, muito comum, e ainda assim as pessoas têm dificuldade de entender a necessidade dos exames anuais. E quando a gente fala de exame anual, e eu estou esquecendo do PowerPoint, é que eu não gosto de ler. Eu vou deixar aqui para vocês irem lendo. Deixa eu passar aqui. Quando a gente fala da necessidade do exame anual, quando uma mulher vai fazer o autoexame, e ela já detecta algum caroço, é porque já está no estágio muito avançado. Muito avançado. Se for algo muito pequeno, no autoexame, a mulher não vai perceber. E aí, qual é o papel dos homens? É incentivar as suas filhas, as suas mães. Porque depois de uma certa idade, existem tantas doenças que a gente já carrega, tantas coisas que a pessoa fica até um pouco perdida. Tem quase que montar um calendáriozinho dos médicos que a gente precisa ir. É verdade, é um calendáriozinho lá dos médicos. E aí você descobre que a necessidade do exame, e aqui a gente fala um pouquinho da história do outubro rosa, da conscientização. Se alguém depois quiser esse material, já está com o Coronel Ivan Cosme, fica à disposição. E se alguém depois, posteriormente, tiver alguma dúvida do material, ou que ficou deixando de falar alguma coisa, ou surgiu alguma dúvida, vocês podem, através do Coronel Ivan Cosme, do clube, passar também para mim qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer coisa que vocês precisem. Mas o material está totalmente à disposição de vocês. Está bom? Pode ser entregue. Está ótimo. Fique à disposição. E, posteriormente, também, se vocês precisarem, que eu estou vendo algumas pessoas tirando foto, enfim, fiquem à vontade para obter o material e tirar qualquer dúvida comigo depois também. Pode falar. É a... Não, não. É a que você fica na máquina. Na máquina. A máquina é a branca ou a vermelha? Você pode fazer a branca ou a vermelha na máquina. Ah, é? É, as duas. E lá mais na frente, a gente vai falar um pouquinho... Ah, está bom. Não, não. Da químio que você tem através de medicamento, que o SUS também cobre. E quando o SUS não cobre, que não está na relação do rename, você também pode, através da justiça, não é o melhor caminho, mas existe a possibilidade de você ter a obtenção dessa medicação, da medicação oral de químio, para ser feita fora do hospital, que é em domicílio. Mas a regulamentação toda está aí para vocês, se quiserem copiar, ou ter o material para vocês. Está bom? Nada? Então, como eu estava falando da mamografia. Pô, André, mas tudo isso é amparado por lei? É. Infelizmente, sim. Porque nós não temos um sistema único de saúde que tenha lá uma eficácia muito grande. E volta e meia, se alguém já andou aqui para ir para Niterói, atrás ali do fórum, ali você tem uma fila cinco horas formando. Você já viu essa fila? Imensa ali. Ali é a defensoria, em que a gente espera cinco horas, quando você, eu mesma já cansei de preparar para amigos, pessoas conhecidas, em que não se sentem confortáveis, que eu atue de forma graciosa, que é o que eu mais faço, mas mesmo assim não se sentem confortáveis. E também quando você prepare, a pessoa assina e vai lá da entrada, os defensores agradecem e agilizam o processo, muitas vezes para uma situação de internação, uma situação de remoção, uma situação de medicamento, várias situações. Então, apesar de o meu mundo ser trabalhista na Rua do Lavradio, muitas das vezes a gente precisa auxiliar pessoas próximas que não têm acesso a ter um advogado de forma contenciosa, ou seja, paga. E a gente atua também de forma... Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, somos todos advogados da minha família. E desde sempre, sempre ajudamos muitas pessoas com essas situações. Então, quando a gente fala da mamografia, que é o primeiro ponto que eu trouxe, eu, há uns quatro anos atrás, quando eu era diretora da UAB Leopoldina, eu fiz um evento de Outubro Rosa, como o Coronel Ivan Korn, com a Marina, enfim, com todos aqui que estão fazendo, e eu já parabenizei, e insisto em parabenizar, porque os espaços para que as pessoas possam conhecer são cada vez mais raros. A gente está muito híbrido, tudo muito um pouco online, e um pouco presencial, mas o espaço físico está cada vez menor, vocês estão de parabéns. Nós liberamos, era um lugar muito grande, uns espaços para as pessoas fazerem vendas de produtos, demonstração de produtos. E uma menina que eu sempre comprei, Boticário, Natura, Mary Kay, ela colocou a banquinha dela, a Tereza, e eu levei médica, enfim, foi um dia inteiro de evento, e essa menina trabalhava na Citicol, na época, e ela era em Petrópolis, ou Terezópolis, a fábrica, e ela falou assim, gente, desde que eu perdi o meu plano de saúde, que eu não faço mais uma mamografia. E aí, eu cheguei para a médica, que estava lá na hora, e falei assim, será que você não consegue um enrameamento para ela fazer uma mama? Ela tem um tempão que não faz. Ela, claro, a gente está aqui, inclusive, para isso. E aí, a Tereza descobriu, logo depois daquele evento, que ela estava com o câncer de um estágio muito avançado. Graças a Deus, ela está viva, está bem hoje, mas, daquele dia em diante, eu tive mais certeza de quanto as pessoas precisam de orientação e informação. E aí, ela insistia em dizer para mim, depois, quando a gente conversava, que ela fazia o autoexame. E aí, a gente sabe que o autoexame não dá, só se tiver o nódulo num estágio muito avançado, muito grande, para poder identificar. E aí, vem o reforço do pedido a todos os aqui presentes, que incentivem as mulheres da sua família e aos homens, que incentivem uns aos outros e as mulheres, aos seus maridos, filhos e pais, a fazerem o exame de próstata, a fazerem as mulheres o exame de rotina do preventivo, exame do colo do útero, exame de mama. A mamografia, ela é conseguida pelo SUS, sim. Só que não adianta se eu querer fazer para marcar daqui a pouco, não consegue. Mesmo até nos particulares, às vezes demora um pouco a marcação, mas não deixe passar muito tempo. Eu mesma, na pandemia, fiquei quase um ano e eu faço manutenção de seis meses, porque eu tirei uma boa parte da mama esquerda, porque eu tive também o nódulo na mama esquerda. Não precisei fazer quimioterapia, mas tive uma cirurgia bem grande e faço a manutenção. E na pandemia, eu mesma me descuidei e fiquei quase um ano. O negócio de vai para o hospital, vai pegar o COVID, não vai e tudo mais, e eu esqueci que eu tinha algo muito pior para ver e tratar e cuidar, que era o rastreamento do câncer. Então, fiquem atentos a isso. A vida está corrida, está todo mundo com muita coisa para fazer. Nós já estamos acabando um período eleitoral, vem a Copa do Mundo de uma forma que nunca teve no final do ano. A final da Copa do Mundo é na véspera do Natal, presidente, vai estar todo mundo com o verde, amarelo e o gorrinho na cabeça. E aí vem ano novo, verde, amarelo, e o gorrinho na cabeça, vem ano novo, e isso, a vida está tudo muito rápida. Então, criem uma... Oi? Acabou o ano, nada, dá tempo de fazer um monte de exame ainda. Fica tranquilo, dá tempo. Mas, o recado é mesmo que a gente precisa refletir que a prioridade de saúde, a prioridade de vida tem que ser criada. Nem todo mundo tem um plano de saúde, mas a rede está aí, a gente tem, nesse mês, muitos lugares fazendo campanha de mamografia, muitos lugares fazendo os exames, e tentem fazer, e convençam quem não tem o hábito a fazerem também. Há os jovens, que tem algumas jovens aqui na sala, esse tipo de doença não acomete só as pessoas com mais idade. Isso pode acometer pessoas bem jovens. Então, não se descuidem também de uma mamografia. É claro que a indicação é a partir dos 40 anos, inclusive a obrigatoriedade é a partir dos 40 anos, mas se sentirem alguma coisa, não deixem de fazer a mamografia. Ela normal não é tão dolorosa, ela é um pouquinho mais especial, na máquina ao contrário, ela é bem dolorosa quando você tem que fazer ela ao contrário de bruxos, mas ela normal em pé, não é um exame tão doloroso assim. E aí, na dúvida, se vocês não conseguirem, tem aí uma lei que você tem a obrigatoriedade da mamografia. E aí, a gente tem uma outra questão que para muita gente é uma questão estética, mas não se trata de uma questão estética, que é a questão da reconstrução mamária. nós temos uma atualização da lei agora, em 2018, ela estava sem atualização desde 2013, nós tivemos agora uma atualização para 2018, é obrigatório, é um direito da mulher fazer a reconstrução da mama, independente do tipo de corte que haja na cirurgia. A grande maioria dos cortes, eles são para a oral do seio, então, a reconstrução se faz ali. Eu, por exemplo, o meu corte veio daqui, de ponta a ponta, pela localização do nódulo que eu tinha. Então, eu, por exemplo, não tive nenhuma necessidade de reconstrução. Então, o meu era até considerado estético, mas uma coisa totalmente viável. Mas existem mulheres que têm que fazer a mastermia total, ou seja, a retirada total da mama. E, muitas vezes, mesmo que não faça total, a mama fica de um corte, de uma forma em que a mulher tem problemas psicológicos até, de se olhar no espelho. Às vezes, tem problema de se relacionar com uma outra pessoa. Então, de um modo geral, ela está num momento fragilizado. Então, se você conhece alguém numa situação dessa, a pessoa não está muito forte para lutar por essa reconstrução, lembre-se que tem uma lei que estabelece que, no mesmo ato da retirada, ela pode, deve, pleitear a reconstrução da mama. André, ela não está em condições clínicas para fazer naquele momento. Ela tem um prontuário clínico, exatamente, um prontuário clínico em que ela vai fazer imediatamente, ela estará apta em condições clínicas para fazer. Então, não é um favor de ninguém estar fazendo isso. Ela tem direito legal para fazer isso. E, gente, parem de pensar que quando a gente fala num direito, uma legalidade, que é uma arrogância, ou é uma prepotência, não é. Os direitos estão aí. Nós acabamos de ter um aniversário de Constituição, nós temos ICLT, nós temos Código Civil, os direitos são para ser utilizados de uma forma positiva. Eu sou radicalmente contra a pessoa que esbarra e fala assim, eu vou botar no juizado porque eu esbarrei. Não, eu sou contra isso. Você está acionando o tempo todo o judiciário por coisas que não são relevantes. Mas, se é o teu direito, principalmente ligado à saúde, não hesite em usar e ajudar a informar quem não tem essa informação. está ok? Se tiverem dúvidas, podem apontar, mas no final eu também posso abrir para dúvidas, a menos que o coronel feche tudo, desliga o microfone e diga que está na hora de ir embora. Mas vamos lá. Aqui, a parte previdenciária. A doença em si não gera direito à incapacidade. Vocês vão lendo enquanto eu vou explicando porque eu não gosto de ler aquele negócio, não. É só para vocês mesmos. a incapacidade, ela vem através de perícia. Nós temos ainda um grande problema com perícia no Brasil. Na parte previdenciária, então, as perícias são péssimas. Você tem uma coisa que tem que melhorar muito, perícia. Quem já precisou aqui sabe disso. É demorado. Você nem sempre tem um médico ou um profissional qualificado para aquela perícia. Então, é uma luta que nós temos ainda. Eu, enquanto dirigente de ordem, é uma coisa que nós temos uma briga absurda para que toda perícia seja realizada por profissional qualificado com o tema da perícia. Eu sei que é quase um sonho isso acontecer, mas eu acho impossível que alguém faça uma perícia de ortopedia e não tenha a mínima experiência, vivência com a área ortopédica e assim por diante. Então, nós ainda temos uma perícia com muita demora, nós ainda temos uma perícia com dificuldade de marcação. Eu sei se quem lembra na pandemia que vivia tendo um noticiário, a dificuldade que se tinha de se ter a perícia e as pessoas sem receberem. Não é fácil. A área previdenciária é uma área que está longe de ser boa, mas depende de perícia. André, você consegue imaginar alguém que tenha incapacidade em função de um câncer? Tem sim. Dependendo da função daquela pessoa, do trabalho que ela exercia e do grau de agressividade, a medicação, a idade, é uma soma de fatores. Você vê pessoas que passam pelo câncer e continuam vivendo a vida normalmente. Mas aí você tem que ver que muitas vezes a pessoa já é reincidente, é uma metástase, que ela já sofreu aquela agressão a primeira, a segunda, a terceira vez. Você tem que ver a idade daquela pessoa, se naquele caminho ela não adquiriu uma outra doença que fez com que aquela medicação, aqueles coquetéis, ficassem, se tornassem mais agressivos no corpo daquela pessoa. Então, a perícia existe para isso e existe sim a incapacidade. atestada a incapacidade, essa pessoa tem ainda mais benefícios, como vocês vão ver aqui. Quando o tumor é maligno, a exceção de carência para a concessão de benefício. Você vai falar assim, por que tem que ter a carência? Alguns benefícios previdenciários, você tem que ter uma contribuição de pelo menos de 12 meses. André, mas todo mundo que trabalha, está lá com a sua carteira, tem a sua contribuição. Só que hoje, gente, você pega salão de beleza, você pega academia de ginástica, todo mundo é MEI, todo mundo tem lá seu CNPJ, abriu para poder tirar sua nota. Você hoje tem muita gente de carteira assinada? Tem. Mas tem muita gente que não tem a CTPS, ela não é regida pela CLT. E todas essas pessoas, eu sempre digo e eu já cansei um pouco disso, o perigo que é essas pessoas que falam assim, eu aluguei uma cadeirinha e vou fazer unha no salão, eu sou MEI. Eu dou aula na academia, eu tirei o meu MEI, mas é um tal de MEI para lá e MEI para cá. Eu só fico pensando se essas pessoas todas estão regulamentadas com um bom contador para que elas estejam fazendo recolhimento, porque na hora de uma gravidez, na hora de um acidente, ou na hora de qualquer outra situação em que elas precisem do benefício previdenciário, se elas vão estar cobertas. Porque o dinheiro que se recebe, exemplo, eu sou trabalhadora também, todos os trabalhadores vão olhar para mim com uma cara muito feia nesse momento. O trabalhador que ganha 2 mil, alguém tem noção de quanto ele custa para a empresa? Quatro. É o dobro. Alguém fala assim para mim, eu arrumei um trabalho de R$ 1.500, o que você vai ter? Vale transporte, alimentação, refeição, um plano de saúde? Ainda falaram que eu tenho um auxílio se eu for estudar alguma coisa ou meu filho for para a creche. Pega correndo esse trabalho. Porque as pessoas, infelizmente, só conseguem enxergar o que está aqui, na mão, o que entra na conta. Só que, às vezes, elas não têm noção do que é o transporte, a alimentação, o plano de saúde, o auxílio que se recebe, é uma cultura do dinheiro, é uma cultura do que vem na mão. A partir do momento que essas pessoas tiverem realmente uma campanha, de verdade, para a pessoa entender o que a pessoa recebe, o que é uma conta-prestação. Se você tiver um acidente, você está coberto com auxílio-acidente. se você ficar grávida, você está coberta com auxílio-maternidade e com a estabilidade que tem o auxílio-maternidade. Se as pessoas conseguirem entender, elas vão valorizar mil reais de salário. André, mas o leite está assim, o ovo está assim, o óleo está assim. Eu entendo tudo isso. Só que, por que a dificuldade das empresas contratarem? O empregado custa para a empresa quase o dobro do que o empregado recebe? Então, por que é difícil ser tão legal? Por que é tão difícil ser legalizado? Por que foi tão difícil para o clube militar não demitir ninguém durante a pandemia? É muito difícil ser legal. É muito difícil pagar em dia. É muito difícil pagar impostos, taxas e contribuições. É muito difícil você caminhar dentro da legalidade. E aí, com isso, a informalidade gera um monte de pessoas hoje que, na hora de um problema de saúde, quando for olhar, às vezes a pessoa não tem nem 12 contribuições. E aí é necessário, vocês que são mais esclarecidos, que estão aqui hoje, levem para essa pessoa que, se ela realmente tiver um tumor que seja maligno, ela não há necessidade das 12 contribuições. Ela tem automaticamente o benefício pelo tipo de doença. Espero que não tenha que falar isso para ninguém, não. Guardem a informação, mas espero que não usem para ninguém, não. Olha só, a gente já falou disso aqui, as doenças comuns, mais de 15 dias de afastamento. Câncer não tem carência. A pessoa descobriu e comunicou à empresa. Ela automaticamente entra em benefício previdenciário. Não há necessidade dos 15 primeiros dias serem arcados pela empresa. RH, DP, fiquem de olho. Espero que nunca aconteça. O clube nunca tenha um caso desse, mas é sempre bom vocês estarem de olho nas informações. perícia médica sempre, principalmente, para concessão dos benefícios. Acabei de falar com vocês aqui agora. O auxílio-acidente, que é decorrente das sequelas que possa ficar, da incapacidade, mesmo que seja parcial ou total. Aposentadoria por invalidez. Acabei de falar com vocês também. quem é autônomo e-mail pode utilizar. Essa parte de baixo, gente, volta e meia tem umas reportagens nesses canais que fazem essas matérias mais completas, com um pouco mais de pesquisa. Volta e meia mostra locais em que tem abrigos para crianças que têm câncer, que vêm de outros estados, próximo da nossa residência. Tem uma igreja, inclusive, que há pouco tempo eles conseguiram até comprar uma van para transportar as crianças com as mães ou o pai, enfim, irmão mais velho, para o Inca para fazer tratamento. Porque acontece, nem todo local tem tratamento. Você não consegue em toda a região ter hospitais para tratamento de câncer. e aquela mãe não consegue trabalhar porque ela fica totalmente voltada a cuidar daquela criança. E tem uma outra situação. Às vezes, em uma família, só tem a filha com uma mãe ou filho com uma mãe ou com um pai mais idoso que também não tem condições porque tem que cuidar daquele pai ou daquela criança. se for comprovado que naquela família você não tem outra pessoa e que aquela criança ou aquele idoso precisa do tratamento e do acompanhamento, até mesmo se for em outro município, você tem como requerer um acréscimo de 25%. André, é muito pouco. É muito pouco, mas para quem está sem trabalhar, ajuda bastante. então você tem muitas igrejas, muitas instituições em que abrigam os pais dessas crianças com câncer, ou às vezes o pai ou a mãe, porque dificilmente aquela mãe, quem estiver cuidando daquela criança vai conseguir laborar. É muito difícil. E tem também quem tem o idoso numa condição semelhante. A gente também vê uma outra situação não sei se alguém já viu ou tem alguém próximo que faça diálise, hemodiálise. Dependendo da quantidade de vezes que aquela pessoa tenha que fazer, aquela pessoa dificilmente vai conseguir ficar apta, porque ela sai da máquina, é muito agressivo também, ela sai com muita dificuldade de laborar também. Então, essas pessoas precisam do auxílio e precisam ser orientadas para a obtenção desses auxílios. vamos lá. O LOAS, Lê Orgânica de Assistência Social, acho que a maioria aqui já conhece, quem faz mastectomia se enquadra a receber um salário. Aqui, fala que a renda familiar tem que ser um quarto do salário mínimo. Mas eu vou dizer para vocês que, enquanto eu trabalhei com a parte previdenciária, que eu já não atuo mais, desde a desaposentação, não sei se alguém lembra disso, da desaposentação, desde aquela vez, eu desisto de ministrar aula de direito previdenciário e desisto de trabalhar com previdenciário. Mas, ainda assim, você tem muitos recursos dentro da previdência. E, de um modo geral, se você documentar bem o processo, eles conseguem liberar. porque, se você imaginar que alguém fez uma mastectomia e não consegue ter um salário de benefício, essa pessoa está com uma sobrevida. Só que, nos grandes centros urbanos, esses valores podem parecer muito irrisórios. Mas, se você for para o interior, se você for para locais um pouco mais distantes, em que a dificuldade de acesso ao trabalho, de acesso a, principalmente, às questões de saúde, esse valor vai fazer toda uma diferença para essa pessoa. Uma diferença bem significativa. Vamos lá. Essa aqui é uma grande questão. Se você puxar hoje na internet, você vai ver que existe uma grande quantidade de processos para que isso aqui aconteça. Tratamento completo pelo SUS, 60 dias após o diagnóstico. Gente, é até 60 dias. Ou seja, o que é o certo? A pessoa foi diagnosticada com câncer dia 3 de novembro. Ela tem que iniciar o tratamento até 2 de janeiro. Mas, olha só, tem gente que passa 60, 90, 120 dias e não conseguiu iniciar o tratamento. E ela fica assim, não, uma hora vai começar, uma hora eu vou ser chamada, uma hora vai começar a quimio, uma hora eu vou receber o remédio. Gente, essa pessoa tem que ser orientada, a nem esperar os 60 dias. Deu entrada na documentação, deu 30 dias, mais ou menos, não foi chamada. Ela já entra com o processo para que essa lei seja cumprida. Ou seja, para que ela possa começar o tratamento em até 60 dias. Poxa, André, mas precisa ter uma lei para regulamentar isso? É a velha fila lá atrás do fórum, da Defensoria. porque é muita gente. Vocês não têm noção do que é o INCA, do que são os hospitais conveniados. É muita gente. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E se você pegar uma pessoa com pouca informação, com um pouco nível de escolaridade, com uma família que também não tenha muito conhecimento, a conformidade dessas pessoas pode levar à morte. Elas podem... É tão natural para eles esperar, é tão natural para eles. quem aqui já nunca conviveu com um porteiro, enfim, alguém, ou seja, uma pessoa que ajuda em casa numa faxina, em que ela fala assim, eu estou esperando para fazer um exame tem seis meses. Eu estou esperando para fazer um... Tô com dor de estômago muito forte, eu estou esperando para fazer uma endoscopia. Enfim, vê lá e veja a fila do CISREG como está. Então, assim, ajude essas pessoas a entender que elas não precisam esperar os 60 dias. Se é que elas sabem que existe essa lei que manda começar em 60 dias, o nome da lei é essa, Lei dos 60 Dias. Se é que ela conhece essa lei. Se ela não conhece, peça para ela procurar a defensoria ou procurar os próprios órgãos que eles têm assistente social que levam ao encaminhamento do processo para que se cumpra a lei dos 60 dias. Essa aqui, gente, com todo o carinho do mundo, com todo o respeito, nós estamos aqui em que nós temos funcionários e dirigentes, mas é permitido ao trabalhador três dias de afastamento no ano, isso veio com a reforma trabalhista, para que eles possam fazer os exames. E o que vem a grande relação laboral construída com respeito e com afinco que deve ser? Essa pessoa pode usar, por exemplo, se é um trabalho de horário normal, de oito horas por dia, ou um dia, por exemplo, para ir ao médico fazer o check-up e você pode trazer o atestado e esse dia não será descontado. E se você tiver que fazer o exame dentro de um horário de trabalho e for um exame que você saia bem, tranquilo, você pode pegar só as horas de comparecimento, mas é permitido um segundo dia. E o terceiro dia, normalmente, é para resultado. Por que você fala isso? Nem todo mundo trabalha em um clube como esse, com pessoas em que tem o mínimo de noção de civilidade. Existem pessoas que trabalham no âmbito doméstico, que trabalham no âmbito de construção civil, que trabalham em alguns locais em que ela não consegue sair para fazer o exame. E aí você fala assim, isso acontece até no meu próprio escritório. A recepção, a gente fala assim, olha, eu tenho que levar a minha mãe para fazer o exame. Ela conseguiu segunda-feira, duas horas da tarde. e a mãe dela não vai sozinha. Gente, eu tenho duas opções. Ou eu libero ela, ela vai na Paz do Amor, trabalha até meio-dia, vai levar a mãe dela, ou ela vai ficar estressada comigo a semana toda. Então, sempre que dá, eu consigo liberar. Porque, assim, o funcionário com saúde, o funcionário com uma boa qualidade de resposta, ele consegue entregar o que lhe é pedido de uma forma melhor. o funcionário, quando está bem, ele entrega um produto melhor. Você já viram aquela pessoa que você entra na loja? Eu, pelo menos, sou assim. Eu já não sou muito consumista. Então, eu vou comprar alguma coisa porque eu preciso. Aí, eu entro na loja para pedir alguma coisa, a pessoa vem com mau humor, uma cara feia, que, olha, eu posso estar precisando muito daquilo. Eu viro as costas, eu vou embora. Não fico. porque, assim, eu não estou aqui para gastar o meu dinheiro, dar o meu dinheiro e ainda ser maltratado. Então, eu não fico. É igual fila para comer. Eu também não entro na fila para comer, não. Espera aí. Estou saindo para me divertir, vou entrar na fila para comer, não dá. Então, isso aqui é uma situação que, principalmente, para os locais que têm dificuldade de entender o que a legislação estabelece. Então, sou totalmente a favor da igualdade, sou totalmente a favor de que os direitos todos têm que ser tratados iguais, só que você nunca vai conseguir dizer que a mulher que acabou de dar à luz, ela não tem o direito àquela licença maternidade que é estabelecida em lei. Você também nunca pode dizer que aquele pai que acabou de que a esposa teve filho ou adotou aquela criança, não tem aquele momento de estar com o seu filho. filho. Então, tem algumas coisas que têm que ser estabelecidas, mas tem que ser compreensão dos dois lados. Então, infelizmente, isso aqui foi colocado na reforma trabalhista, porque, em alguns locais, as pessoas tinham dificuldade, principalmente no Brasil, gente, que você diz que não existe trabalho análogo ao escravo. Principalmente quando você vê fiscalização pegando pessoas com passaporte retido, pegando pessoas trabalhando em troca de comida, trabalho análogo à escravidão. A gente ainda tem esse noticiário no Brasil de 2022. Vamos lá, gente. Saque do FGTS, acho que todo mundo já sabe desse direito, lembrando que é na Caixa Econômica, e o PASEP no Banco do Brasil. Isso aqui é que pouca gente usa e é muito antigo. por isso que, quando tiverem dúvidas, as pessoas podem procurar o serviço social das clínicas, dos hospitais, que eles vão estar sempre orientando. Em alguns locais, tem até departamento jurídico também para ajudar. Outros, eles pedem para procurar defensoria. Responsável por dependentes com câncer, também podem sacar. Às vezes, a criança descobre um câncer e aí o pai ou a mãe, eles podem também fazer o saque. E eu fiquei impressionada recentemente em uma instituição em que muitas pessoas não tinham essa informação. Elas só sabiam que isso era para a pessoa e não também para quem é responsável pelo dependente legal. Essa parte aqui já está bem mais conhecida, mas lembrando que você até consegue a isenção do IPVA, a diminuição do IPI, do ICMS, mas tem que ter o laudo. O que o laudo precisa dizer? Que essa pessoa tem a necessidade do carro adaptado. E, gente, eu conheço muita gente que já utiliza esse benefício. Agora, após pandemia, estava muito difícil o agendamento, estava com muita gente com dificuldade para o agendamento, mas já está bem mais normalizado. mas antes da pandemia isso era muito rápido de ser feito. O médico com os laudos, com a documentação, você tem também que fazer ou passar pelo Detran, e aí você leva a documentação toda na concessionária, é um desconto bem significativo, e realmente você imagina a pessoa que tem dificuldade para a marcha, então o carro adaptado realmente ele faz uma grande diferença. essa aqui também, acho que aqui vocês devem saber já disso, mesmo se é doença adquirida após a concessão da aposentadoria, pensão ou reforma, isenção do imposto de renda. Andréia, faz diferença? Gente, imposto de renda é uma coisa que me irrita profundamente. Então, é uma diferença que vale a pena, mas dá muito trabalho para dar entrada. mesmo que você contrate alguém para fazer isso, eu acho que vale a pena, porque é um valor significativo. Eu sempre digo que eu trabalho para caramba, minha família também, e boa parte disso aí a gente deixa lá na receita. Então, vem essas informações loucas de que aquilo vai mudar, vai diminuir, vai fazer. Não, 27,5% está aí para todo mundo, vamos lá, vamos em frente. E para alguém que precisa de tratamento, é um valor muito considerável. e lembrando, no caso da quiroterapia, pegando os recibos como qualquer outra coisa fora do plano, você também tem direito a bater no imposto de renda. Gente, isso aqui, a cada lugar que eu passo, eu fico mais impressionada como as pessoas não leem os contratos. Ficam bem, eu fico bem bem triste com isso. Contrato de adesão não tem jeito. Você vai lá, a tinta, Nextel, vivo, não tem muito como fugir. Mas, gente, no contrato da casa própria, tem que ter lá atenção, que é uma coisa para a vida, e você tem lá o seguro, em que se você descobrir a invalidez total, você tem a quitação do imóvel. Mas você tem que estar no contrato, no seguro que está dentro do contrato. então, eu acho que todo mundo nesse outubro rosa, em vez de botar só o lacinho, tinha que botar um monte desses cards na rede social para todo mundo ler. Eu tenho um monte que eu coloco, tenho um monte que eu faço com várias informações e boto o mês de outubro todo para as pessoas lerem e passarem informação. Então, quem é jovem, a gente espera que isso nunca aconteça, mas que está lá, vendo, lutando pela sua casa própria, ou ajudando o filho a comprar a sua casa própria, oriente aqui, não custa nada ver se o seguro tem lá essa quitação aqui. O transporte coletivo, gente, ele também tem a gratuidade, só que a gente tem uma briga muito feia com município e estado. cada município tem as suas regras e a gente depende dos estados para os intermunicipais, mas qualquer município sério, qualquer estado sério, eles têm que levar em consideração porque as pessoas se deslocam, dependendo dessa condução, para levar o filho para tratamento, para levar a mãe para tratamento. Você vê que tem aqueles ônibus, aquelas Kombis, aquelas vãs que transportam pessoas para o Inca, transportam pessoas para a hemodiálise, porque a dificuldade do transporte é muito grande. Às vezes, o preço desse transporte também é muito alto. A gente está falando de pessoas que realmente têm dificuldade. Então, isso aqui é obrigatório, está em lei, está em regramento de cada município. Eu espero que agora a gente tenha um monte de estado mudando e outros dando continuidade a partir de janeiro. em 2024, a gente tenha mudança ou não de prefeitos e que isso não caia no esquecimento que toda hora a gente tem que estar o judiciário lembrando a eles das obrigações que eles precisam ter. Marina, que falou da medicação. Então, olha só. A gente tem, sim, o tratamento fora do domicílio, que é justamente por via oral. É obrigatório que seja fornecido esse tratamento. Aí a gente cai no mesmo problema. Se não for fornecido, você tem que entrar na justiça e pleitear o fornecimento da medicação oral. Gente, processo judicial prioritário, a gente tem no idoso, já tem uma tramitação preferencial. Nós temos uma super tramitação preferencial que é a partir de 80 anos, em que é prioridade da prioridade. E que eu fico que, tadíssimo, agora eu não vejo mais que os processos estão eletrônicos, mas quando eles eram físicos, eu ficava olhando para ver se estava lá aquela tarja imensa na frente, mas agora eles estão eletrônicos, mas tem que estar lá com a prioridade tramitando prioridade. E se a pessoa tem o câncer, ela tem, sim, tramitação preferencial independente do tipo de ação. Pode ser uma ação trabalhista, pode ser uma ação cível, qualquer tramitação, ela tem a prioridade processual. Não esqueçam de avisar quem precisa. medicamento independente da legislação marina, é direito constitucional, mas a gente tem pelo RENAME. Medicamento se destino ao tratamento do câncer de mama, se negado o fornecimento, o paciente pode demandar judicialmente. Quem quiser conhecer a lista, acho que não precisa ninguém aqui, mas se quiserem alguma vez anotar, a lista do RENAME é uma lista em que tem todos os medicamentos que são fornecidos. Todas essas informações são abertas ao público. Mas, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem pedir que eu possa estar mandando o link, auxiliando, enfim. Eu me programei de a gente estar conversando uma hora, ninguém perguntou nada, está todo mundo ouvindo quietinho. Então, eu não sei se teve... Vamos lá, não sei se teve dúvida, então, vou deixar aberto para dúvida agora. para aposentado ou para aposentado, se fosse o caso, e ela é adquirida administrativamente ou só judicialmente? Aposentado, pensionista e reformados, e ela administrativamente. Se houver algum empecilho na documentação, você pode entrar judicialmente, mas, normalmente, administrativamente, você consegue. Administrativamente, eu estou falando, no caso, junto ao INSS. Isso, você pega toda... Pode ser negado? Pode. Aí sim, aí é via judicial. Aí entra judicialmente. Mas é muito difícil ser negado, porque o lote de documentação, ele já vai pronto, e com o laudo se constatando, dificilmente você vai ter uma recusa. É, porque eu já vi casos de eles delimitarem há cinco anos, sete anos. É porque eles podem achar que você pode ter a cura, o tratamento ter a cura. E aí, no caso, o que você precisa fazer é reestabelecer um novo processo administrativo para dar continuidade, até que você tenha o definitivo. Porque se a incapacidade laboral ou a doença for atestada de forma definitiva, você consegue para a vida toda. Agora, se for limitado a tempo, você vai ter que voltar, e como perícia, você tem que voltar e dar entrada administrativamente novamente. Então, essa lei, ela não condiciona a vitalício a dispensa? Não, vitalício não. Vitalício não. Eu estou com a informação errada, então. Não, vitalício não. Obrigada. Nada. Mas se você tiver dúvida, eu te mando o link do Planalto e te mando o link que a gente tem aqui de jurisprudências no estado do Rio de Janeiro. Está? Está. Pega o meu telefone para não acabar. Está bom? Mais alguma coisa? Pode? Você falou que eu queria perguntar uma pessoa que está falando sobre a intenção do IPVA, do IPI e do ICMS. Compra de veículo. E na casa? O IPTU? Por que não está nessa lista? Existe uma briga imensa para que isso aconteça, mas aí você tem umas legislações próprias em que a gente não conseguiu lograr êxito ainda. Tanto que o IPVA, você não consegue a isenção total, você consegue o abatimento. A compra do veículo, também você consegue um percentual de abatimento. Total, qualquer imposto, taxas e contribuições, é uma luta brava para que a gente se consiga, mas ainda não. Mas te dou uma boa notícia, o Carioquinha já está dando desconto do IPTU. Você, juntando as notas do Carioquinha, você já consegue abatimento. Tive um problema seríssimo com a prefeitura. Ela se nega a dizer que eu não faço parte do Banco do Brasil, uma conta que eu tenho há 20 anos, e não deposito o meu dinheiro. Jura? Não, eu não vou jurar, não, mas eu posso lhe provar. A Carioquinha, até dia 31 de outubro, estão aceitando os cadastros lá. Correto. Foi na época do seu Crivella, ele me bloqueou. Tudo que você tira nota... Ah, tá. Tudo que você coloca nota, você junta tudo que está nas notas, você tem abaixamento no IPTU do ano seguinte. Entendeu? Então, por isso que às vezes as pessoas não querem nota, não precisam botar nota, mas se você juntar tudo, existe o Carioquinha, que tudo que você tem ali tem um desconto, pode ser 5, 10, 15% no IPTU. Eu só conheço a cidade do Rio de Janeiro. Cadastrar. Se quiser, depois também se manda o link. Pode falar. Qual a diferença do tratamento da quimioterapia e a unioterapia? Quimioterapia e unioterapia? Bom, dentro da legislação, a gente tem todos os benefícios para os tratamentos oncológicos. Então, independente do tipo de tratamento que seja, você tem um benefício. Por exemplo, tem pessoas que estão com o diagnosticado, com o câncer, e não chegam nem a fazer a quimioterapia, só ficam na radioterapia. Tem gente que faz quimioterapia e radioterapia. Então, dentro da legalidade, todos os tratamentos são cobertos dentro do SUS. E os que não são cobertos, você pode pegar recibo e ter a isenção no imposto, independente do que seja a radioterapia, a quimioterapia. Por exemplo, a crioterapia que eu falei, ela não tem cobertura ainda, mas você tem o reembolso. Entendeu? Clinicamente, é tudo que está na legislação para cobertura. Não seria esse caso aí de cobertura, não. Seria assim, qual seria o tratamento mais eficaz, digamos? Não tenho competência para responder clinicamente. A minha competência é só juridicamente. Aí eu posso até sindicar algum médico que trabalha com oncologia, que trabalha com a gente, para te dar essa informação. E assim, eu não dou nenhuma informação que eu não tenha técnica suficiente para dar resposta. Obrigada. Nada, meu amor. Faz alguma pergunta? Vamos? Gente, obrigada, Ivan. Obrigada, Coronel Sérgio. General Sérgio, obrigada, Coronel. Nada mais? Então, me despeço. Que todos tenham um mês de outubro muito feliz. E que não se esqueçam que outubro é rosa, novembro é azul, dezembro é branco, mas que a vida continua precisando de saúde e paz para todo mundo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Fico contente hoje. Estou vendo bastante funcionários aqui prestigiando, colaboradoras. E isso, para nós, sempre é gratificante. Eu não suporto ver esse auditório quando ele está vazio. E dificilmente tem ficado vazio. E, com isso, eu vou pedir ao general Sérgio, nosso presidente, que faça as palavras finais dessa sessão de hoje. Andréa já é da casa. Literalmente da casa e dobrando o meio. Além de ser da casa, esposa do nosso amigo Márcio. Mas eu gostaria, diante de cumprimentar a Andréa, dar duas contribuições. Eu tinha uma amiga, primeiro na área de doenças mentais invisíveis, que ela era psicóloga e trabalhava na UFRJ tratando de depressões. E perdemos o contato. Um belo dia, eu estou mexendo no zap, pimba, aparece lá a Ana. E estava com o rosto bem diferente, fechado. Aí eu, Oi, Ana, é você? Sim, sou eu. Aí ligamos. Resumo da ópera. A Ana, psicóloga, tratava de depressões, especificamente depressões na UFRJ. Entrou numa deprê, que ela disse para mim, Sérgio, eu fiquei 11 dias deitada numa cama, me diagnostiquei, me autodiagnostiquei, sabia que estava numa baita deprê, e não levantava da cama nem para necessidade fisiológica. Eu não conseguia. Eu falei, eu não acredito nisso. Quem era uma mulher guerreira celta, que largou um casamento que não estava legal, criou dois filhos, hoje todos os dois são exitosos na vida. E ela foi... Eu, a partir daí, passei a ter outra visão de depressão. Porque a nossa mentalidade preconceituosa sempre leva para o lado. Ah, isso aí é frescura. Ah, isso aí é... Força de vontade... Força de vontade resolve isso. Primeira contribuição. Segunda. Haverá uma geração que vai olhar para a nossa geração... Quando eu digo nossa, as meninas mais novas, os meninos... Meninos não tem mais novo aqui. As meninas mais novas entendam o seguinte. Bem mais novas, 20 anos. As gerações que vão olhar para nós e dizer o seguinte. Olha, eles morriam de câncer. Como a gente olha para a tuberculose, para a febre amarela, para a malária, que matava milhões, era um arraso. Matava milhões de pessoas. Não tinha cura. Não era só em função do antibiótico, não. Eram doenças desconhecidas. Então, com relação ao câncer, eu vou contar um fato para todos e depois eu vou arredondar. Eu vou concluir. Nós tínhamos um casal de amigos muito bem de vida que a filha tinha câncer desde os 11 anos de idade. Menina super inteligente. Passou na USP. Eles compraram um apartamento. Eles moravam em Fortaleza. Para ela cursar a USP. E ela fazia a quimioterapia. Fazia todo o tratamento. E um belo dia, ela chegou e disse, pai e mãe, eu não quero fazer quimioterapia. E eles foram ao médico. O médico disse, dona Vanessa, a senhora tem que fazer a quimioterapia. O seu organismo precisa da quimioterapia. Pai, mãe, doutor fulano, eu não quero fazer a quimioterapia. E não vou discutir isso. Eu quero ir para São Lourenço. Ele deu um mês de vida para ela. Dona Vanessa, se a senhora não fizer a quimioterapia, o seu organismo só vai conseguir resistir em torno de um mês. Tudo bem, eu quero ir para São Lourenço. Com dois dias em São Lourenço, aí os pais ficaram arrasados. Ela ligou para a mãe, dona Vanila, arquiteta, muito bem de vida até hoje. Trabalha na área de jardinagem. Uma mulher que tem uma inteligência emocional fora do comum. Ela ligou, mãe, conheciam a esposa de um hippie, aqui na feira hippie em São Lourenço, que teve o mesmo tipo de câncer que eu tive e se curou. A dona Vanila, aliás, a dona Vanila não, o marido dela. Contando isso, ele até se emocionou, porque ela não falava da doença dela para ninguém. Desde ela começou a adolescência já com a doença. Aí a mãe disse, minha filha, procure esse médico, que era um médico japonês. Vocês lembram da época que teve um tratamento de câncer que se baseava em uma vacina, que ia para o Japão, pegava o sangue, aí fazia uma vacina para aquele organismo? Muito bem. Ela foi ao médico, o médico disse que só teria a secretária do médico. Daqui a três meses. Para ela não interessava. Mãe, só tem vaga, minha filha. Intercepte ele na chegada ou na saída. Ela fez e o médico japonês disse para isso. Eu só lhe atendo na presença do seu pai e da sua mãe com toda a documentação sobre o tratamento que a senhorita passou esse tempo todo. Ela tinha 19 anos. Há oito anos estava sendo tratada. Ela ligou para o pai e para a mãe, alugaram um jatinho, vieram para São Paulo e foram à consulta no dia seguinte. O médico olhou, a mãe e o pai contando para a gente. Disse, dona Vanessa, a senhora tem oito tumores cancerígenos. Os outros oncologistas nunca falaram isso. A senhora tem um tumor aqui, ali, ali, pá, pá, pá. É uma situação difícil, mas depende da senhorita, do seu pai e da sua mãe. Bem, fez a cabeça da Vanessa, do pai e da mãe. A Vanessa passou a morar na casa dele. Eles eram um casal de japoneses idosos. Moravam no Morumbi. Ela chamava de Pai Japa. E ele de Neteada Arataka. Neteada Arataka. Passou a morar, literalmente morar. Quando foi no final do ano, ela estava toda sarada. Os oito tumores cicatrizaram. E ele orientou a dona Vanessa, Vanessa, Neteada, procure os seus médicos lá em Fortaleza e mostre. Fez um relatório de todo o tratamento. Os médicos ficaram maravilhosos. Trocaram figurinha. Naquela época não tinha facilidade de comunicação que hoje nós temos. E ela estava no litoral, afastada. Naquela época não tinha internet, a comunicação era difícil. Pegou uma caixa de papelão e botou castanha, rapadura, queijo coalho, tudo que o Aratakao tem de bom e que o sulista gosta. Chegou na casa do pai Japa, tocou na campanha, era uma mansão, atendeu a governanta. Ô dona Vanessa. Aí chegou a... Ele, o pai Japa, ele tinha falecido no dia anterior. O enterro tinha sido naquele domingo, o telegrama não chegou a tempo e ela não tomou conhecimento. Contado 30 dias daquele momento, todos os tumores reabriram e ela faleceu. Isso tem uma leitura. Não lê quem não quiser. A mente pode tudo. Se nós não acreditarmos nisso, se uma amiga, mãe, irmã, prima é acometida de um câncer de mama e entra de cabeça no buraco, o radical livre vai para a cabeça, manda você, está ferrada. Você não tem jeito. Ah, que eu vou ter que extrair, ah, que eu vou ficar com a minha autoestima no pé. Minha gente, a cabeça comanda todo. Sistema imunológico, sistema paranormal, sistema parasimpático e outros sistemas que a medicina nem sabe que existem. Nem sabe que existem. Eu não sou espiritualista, não. Sou católico, apostólico, cearense. Eu sou cearense porque eu não acredito que o pai maior seja contra a mulher exercer o controle da natalidade e colocar no mundo uma criança que já nasce excluída porque o pai é peão de obra, chega em casa bêbado. A mulher diz, não, não posso transar hoje porque eu estou nos meus dias vérticos. Leva porrada. Então, tem que usar a camisinha, tem que usar anticoncepcional. e eu não acredito que essa força maior seja a favor de, não, a vida, só Deus. Não, eu não acredito. Ele era psicólogo, pegou o maior bandido, Paulo, estuprador, assassino de cristão, vem jogar comigo que tu joga muito. e o maior legado da igreja católica é Paulo. Então, eu dizia para os padres que eu trabalhei em conselho para o que é o padre, eu sou apostólico cearense, falei esse fato, eu não acredito que eu me ajoelhar e falar para o senhor, padre, eu fiz isso, 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 meu filho, reze um pai nosso, dez ave maria. Aí você sai dali, já tem um pensamento, padre, eu pequei de novo, pensei, pensou, pecou. Agora são dois pais nossos. Isso aí é uma situação individual, de foro íntimo, valores, caráter, e por aí vai. Mas, a força da mente, meus amigos e minhas amigas, eu espero estar contribuindo, viu, André? Porque a mulher que está cometida de um câncer de seio, que se entrega, está ferrada. se ela não adotar as medidas, se fizer o dever de casa, o maior antibiótico que nós temos está aqui. Maior antibiótico, maior anticancerígeno, maior antitudo. Antitudo. E era essa a contribuição que eu queria dar. De uma psicóloga que tratava de depressão e que entrou numa, se diagnosticando e ficou 11 dias numa cama, sabendo que estava. Eu digo, e como é que você saiu dessa, Aninha? Um amigo que também trabalhava na área veio e me deu um choque. Um choque mental. E eu acordei. Acordei, que eu digo, é sair daquele buraco negro que ela não sabe como entrou e quase não sai. A partir daí, eu passei a ver a depressão com outros olhos. Foi, para mim, foi um ponto de inflexão. Eu estava falando com uma profissional guerreira que foi acometida e que deu esse depoimento. Andréia, como eu falei no início, você é da casa. Eu acho que já recebeu quantos diplomas desse? 2010? Não chegou a 10 não. Estou para deixar lá. manda botar em uma moldura e botar lá no escritório. Muito obrigado pela excelência da sua exposição. Vamos tirar uma foto? Sim, com certeza. A primeira da sua gestão e que seja de muitas. Com certeza. Com certeza. Absoluta. Estamos juntos. Meus amigos, esse ciclo de palestras que eu acompanho desde quando eu era terceiro vice, depois Conselho Deliberativo e agora com a satisfação de ver acontecendo, cada um dos senhores são formadores de opinião. Essas informações passadas aqui pela Andréia, se elas não tiverem reverberação, nada acontece. então temos que fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa. Cabeça pode tudo. Obrigado pelo prexismo da presença. Bom, só encerrando, lembrando, dia 13, estamos aqui de volta. A maioria já deve conhecer a Célia Rezende para falar. O nome é complicado, mas é altamente instigante. Psiquê e espírito na transição para a quinta dimensão. Então, espero que esteja aqui prestigiando a gente. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje, para avaliar, a oferta deles vai ter um lanche. Obrigado. 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 Obrigado.